Sube a mala, meu bem, tenha coragem, nós dois juntinhos Eu estou sofrendo, distante dela eu não tenho paz Outras mulheres estão me querendo, gostar de outra eu não sou capaz Nossos parentes não querem nosso amor, é um dilema pois amamos demais Outros carinhos não me interessam, amor de outra não me satisfaz Arrume a mala, meu bem, tenha coragem, nós dois juntinhos, seja lá o que Deus quiser Pra evitar que alguém peça nossa viagem, você viaja no porta-mala do Chevrolet Segura aqui Música 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 Olá, sou o Messias Beis. Professor de Contrabaixo, estamos aqui para mais uma videoaula a pedidos Dessa vez a música é Roubando a Morena Então o baixo já entra na introdução aqui, o baixão já entra no cromatismo, né? Beleza? Então essa é a introdução da música. Então o baixo já entra aqui, estamos na escala de sol maior, cromatismo saindo da terra. Então a terceira aqui é o Si ó Vai pro Ré, Sol Ré, Ré, Sol Beleza? Aí vai começar agora a estrofe, tá? Essa seria a estrofe, tá? Então fazendo aqui do novo, no Sol agudo, né? Sol, 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 Ré, Sol, Lá, Lá, Sol Sol, Sol, Ré, Sol, Ré, Ré, Lá, Ré, Sol Sol, sol, ré, ré, sol, sol, ré, mi, dá um sol, sol, ré, sol, ré, ré, lá, lá, sol, ré, mi, fá, senha do sol, só ré, ré, sol. Aí deu um slide. Fa, fa, mi, mi, ré, mi, lá, lá, fa, senha do sol, lá, aí fa, senha do sol, lá, lá, mi, mi, lá, lá, mi, mi, ré, ré, lá, lá, ré, ré, lá, lá, ré, mi, fá, sol, sol, e voltei de novo contra. Aí mesma coisa, ré, sol, ré, ré, preparação para entrar no dó, então sol, sol, lá, lá, si, si, ré, ré, dó, dó, sol, sol, dó, dó, sol, ré, sol, dó, dó, sol, ré, lá, lá, sol, só 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 ré, ré, sol, pausou. E aí vamos para o refrão Quando ele pausa E aí vai voltar tudo de novo Então essa parte aqui Você vai dar um break E já vai encontrar o ré Ré, lá, ré Ré, lá, ré, sol Ré, ré, sol Cromatismo, ré Ré, lá, lá, ré Ré, lá, ré, sol Cromatismo até o dó sustenido Até aqui E aí vem a inversão Que é o sol sustenido de lá Lá, ré, ré, de novo Sol, sol, ré, ré Cromatismo, ré Ré, lá, lá, ré Ré, lá, lá, sol Só ré, 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 sol E aí vai voltar tudo de novo Então essa música divide em três partes Introdução, estrofia e refrão Então quando volta para a introdução Você repete a linha que eu fiz na introdução Quando vai para a estrofia Você repete a mesma linha E quando vai para o refrão Você repete Então foi para onde agora? Foi para a introdução Lembra que começa o cromatismo Você vai fazer a mesma coisa Tem essa pausa aqui Depois começa a estrofe Lembra, agudo De novo Agora A ponte Precou É o coro Mesma coisa E vai voltar para o coro de novo E final de introdução Mini introdução Mesma coisa Final No contra Ré, dó, si, lá, sol Bá, 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 bá Fechou? É isso aí Essa foi mais uma videoaula A pedido antes Aqui foi o Messias Beigas Seja lá o que Deus quiser Vai evitar que alguém Pense